Era preciso que esse pequeno cantor teimoso viesse dizer-te algumas coisas. Bem sei que o discurso acalanto-borguês não te embaidece e costumas dormir em tantos veementes inauguram estátua e, entre tantas palavras, só as mais humildes do xingamento ou o beijo te peneem na saudação de homens comuns numa cidade comum, como um ramo de flores absurdas mandado por via postal ao inventor dos jardins. Falam por mim os que estavam sujos de equisteza. Falam por mim os abandonados de justiça, os oprimidos, os solitários, os indecisos, os líricos, os irresponsáveis e falam as flores que tanto amas quando pisadas. Não há muitos jantares no mundo, já sabias. E os mais belos prangos são protegidos por vidros espessos. Entre o prango e a pome, o cristal intangível. Então, te transformas, tu mesmo, no grande prango assado que produz sobre todas as fomes no ar. Uma cegra te ama, os olhos abrem-se e não, não te ama. O rico em álcool é teu amigo e lúcido, repele tua riqueza. Ser tão sozinho, em meio a tantos ombros. Então, caminhos no gelo e rondas o grito. E o bono engolho formandos e as palavras subindo. Poder da voz humana, inventando novos vocábulos e dando sopro aos exaustos. Dignidade na boca, aberta em mira justa e amor profundo. Contra a miséria e a fúria dos ditadores. Vagabundo entre dois horários, o pé insiste em levar-te pelo mundo galeto. Meu e nosso amigo, teus sapatos e teu bigode caminham numa estrada de pó e os pães.